Agora eu vou aproveitar e fazer um vídeo como eu organizo o meu estojo. Eu vou começar pelo bolsinho de trás. O bolsinho de trás eu sempre guardo cola, tesoura. As tesouras eu coloco sempre bem no fundo. Eu guardo o grafite quando eu precisar só... Eu guardo os apontadores. Eu também vou guardar essa borracha e a caneta. Esse apontador super fofo que eu ganhei da escola. Olha como está ficando cheio. A caneta. Esse lápis aqui, como eu não vou usar ele e ele está novinho, vou colocar aqui atrás caso a emergência algum sumir. Eu tenho dois aqui sobrando. Aqui dentro. E aqui está finalizado. Aqui na frente eu vou pôr esse lápis de TV, eu vou colocar atrás também. E a lapiseira. Sempre uma dica, coloque sempre para eu dar a ponta da lapiseira para dentro, até o biquinho. Porque pode quebrar. Então eu vou mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui e pôr no meu estojo. Aqui eu estou abrindo e tem várias cores. Olha que cores bonitas. Que cores bonitas. São várias cores. Muito colorida. Olha aqui. Olha aqui. Eu vou pôr dentro do meu estojo. Olha aqui essa cor muito legal. Parece chiclete. Dá vontade até de comer. Eu vou pôr tudo aqui dentro. Esse lilás aqui fica tão bonitinho para fazer uma uva. Olha que verde bonito. Eu gosto bastante de cinza quando eu vou fazer algum robôzinho ou algum desenho que você precisa de cinza. Porque tem vezes que não tem como usar. Agora eu vou abrir a caixinha do bairro. Primeiro você tira o lacrimo. Uau. Que cores bonitas. Olha aqui. Tem preto, tem roda, tem amarelo. Que boa. Tudo aqui é bairro. As canetinhas. Eu acho que é melhor comprar bairro. Porque se minha irmã pegar emprestado para ela fazer alguns desenhos, ela vai fazer assim. E no ano passado eu comprei. Daqui não era. Vai e vem. E aí minha irmã foi fazer assim e afundo a ponta. Então não deu para mim usar. Como que não está dando mais ou menos e eu não quero quebrar o zíper. Eu vou pôr a metade aqui atrás. Depois eu dou mais um jeitinho aí. Agora. Ops. Falta aqui. Agora que eu já ajeitei o estojo, ele ficou bem assim. Se não desse, eu colocaria também essas fitas. E também eu quero agradecer aos 10 mil inscritos e mandar super beijos para todos. E para onde está frio, um abraço quentinho do Olaf. E muitos beijinhos para vocês. Muito carinhosos beijinhos. Muito obrigada por todos que gostam do meu canal, que comentam, que cliquem em gostei, que ajudem a crescer meu canal. Muito obrigada e um beijo para vocês. Tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.